Salve família Tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na Área, para a gente falar de São Paulo hoje, um vídeo de pré-jogo para falar de São Paulo e Corinthians pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Neste vídeo você vai conferir informações sobre a escalação do Rogério Senna e também os relacionados para este jogo, aqueles que devem ficar fora, informações sobre a escala de arbitragem que vai ter árbitro de Copa do Mundo e também informações deste jogo onde você pode assistir São Paulo e Corinthians e mais a classificação atualizada do Campeonato Paulista até este momento. Muito obrigado pela sua presença, se inscreve no canal, deixe o seu like, muito obrigado aos novos inscritos e vamos de informação aqui no Turbina. Primeiro a gente vai falar das contratações do São Paulo, fechado, Caio Paulista é o oitavo reforço do São Paulo, já apresentado, já está escrito no BID, apareceu o nome do jogador e ele pode jogar contra o Corinthians no domingo, pode ser opção para a lateral esquerda do Rogério Senna. Também informações sobre o mercado da bola, Erisson se aproxima ainda mais do São Paulo, o Botafogo parece que abaixou um pouco ali a situação, está mais flexível a proposta do São Paulo, embora a proposta do Coritiba é maior, a vontade do jogador é jogar no São Paulo e parece que já está bem próximo de fechar com o São Paulo. Teve uma reunião entre o São Paulo e o staff do jogador, além disso também representantes do Botafogo e o São Paulo deve sim fechar esse contrato com o Erisson, até aí a próxima semana tudo deve estar definido. Informações agora sobre o vídeo de pré-jogo para a gente falar de São Paulo e Corinthians. Uma provável escalação do São Paulo para este jogo, lembrando que devem só cinco estrangeiros estar relacionados e também tem a dificuldade no São Paulo na defesa. Provavelmente Alan Franco deve ser relacionado pelo Rogério, o Iberaldo deve ficar como opção para a zaga, na lateral direita só tem o Orejuela no momento, Igor Vinícius, Rafinha e Moreira estão lesionados e ali para o meio o Mendes deve voltar como relacionado para este jogo. Devem ficar fora Galopo e o Gabriel Neves fora dos relacionados, lembrando que são cinco estrangeiros e o São Paulo conta com oito no momento. Então a escalação no São Paulo com o Rafael no gol, o Arboleda e o Alan Franco, a dupla de zaga, o Wellington pela lateral esquerda e pela lateral direita, a Orejuela. Os dois volantes, Rodrigo Nestor e o Mendes, na frente Luciano, David Caleri e o Wellington Rato, deve ser ali o quarteto de ataque do São Paulo num formato de losango. Em alguns momentos pode aparecer o Luciano do lado do Caleri ou ele tentando ali fazer mais a movimentação pelo meio, o que pode acontecer bastante. O São Paulo que ataca no 4-2-4 e defende no 4-4-2. Estas são as informações da escalação do São Paulo, pode aparecer alguém ali diferente, talvez o Pablo Maia, ali como volante ou o Luan, mas não deve fugir muito disso daí para o jogo do Clássico Majestoso contra o Corinthians, domingo 6h30 da tarde no Morumbi. Informações sobre a escala de arbitragem. O árbitro de Copa do Mundo, que apitou a Inglaterra e Irã, apitou também o jogo do Marrocos contra a Croácia. O jogador, o árbitro já experiente, tem bastante rodagem. O Rafael Claus, eu acredito que não vai sofrer a pressão do Clássico. Rafael Claus é o árbitro principal, o assistente número 1 é o Danilo Ricardo Simon Manes e o árbitro assistente número 2, Daniel Paulo Zioli. O quarto árbitro, Adélio Mara Monteiro. E no VAR estará Daiane Muniz dos Santos. No Avar, 1, estará Vitor Carmona Metestani e o observador de VAR, Carlos Augusto Nogueira Jr. Esta é a equipe de arbitragem para o jogo entre São Paulo e Corinthians. O fator Morumbi, que dá bastante vantagem ao São Paulo. Desde 2017, o São Paulo não perde do rival jogando no Morumbi. É claro que tem colecionado bastante empates, mas o São Paulo vem fazendo o fator casa surgir efeito no Clássico majestoso. E mais uma vez, o São Paulo tem esse fator importante. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Tudo indica que vai ter pelo menos 50 mil torcedores no Morumbi. Casa cheia para o primeiro Clássico do São Paulo dentro do Morumbi no ano de 2023. Informações sobre a classificação do Campeonato Paulista. Segue no Grupo A, Bragantino com 7 pontos, Botafogo com 5 pontos, Santos também com 5 pontos e Inter de Limeira com 4 pontos. O São Paulo com 8 pontos, seguido de Mirassol e Guarani com 4 pontos. E Água Santa com 2 pontos. A classificação aí do Grupo C e Grupo D. São Bento com 8 pontos, seguido de Corinthians com 7 pontos, Ferroviária 3 pontos e Ituano com 3 pontos. Palmeiras com 8 pontos, Santo André com 7, São Bernardo com 5 e Portuguesa com 4 pontos. Estas são as informações neste vídeo de pré-jogo. Eu volto no domingo após a partida entre São Paulo e Corinthians para falar do pós-jogo, trazer aqui uma análise completa do jogo e também nota para os jogadores. Vamos conferir como que vai ser este jogo. Você pode acompanhar São Paulo e Corinthians pelo Premiere, pelo Paulistão Play e também pelo canal do Paulistão no YouTube. São as plataformas que vão transmitir o jogo de São Paulo e Corinthians, domingo 6h30 da tarde no Morumbi. Este foi o vídeo para deixar você torcedor informado. Se você gostou, deixe o seu like. É muito importante para nós a sua inscrição. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Muito obrigado aos novos inscritos aqui no canal. Vocês são muito especiais para nós. E a nossa meta é chegar em mil inscritos e você já está participando aí do sorteio quando isso acontecer. Muito obrigado pela sua presença. Um excelente final de semana para você. Salve, salve o Tricolor Paulista. O São Paulo é o clube da fé. O Tricolor do Morumbi ou um diabo é da Caipé. Salve, salve o Tricolor Paulista. Um forte abraço. Valeu!